Olá Pessoa! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eloísa, trazendo mais um vídeo de Halalax junto com a minha mãe Solimar! Oi! Hoje eu vou jogar Morre Tonto para a Lola School! Deixa o like antes de eu pegar a mãe! Ah! Se deixar o like! É porque hoje eu vou jogar mais um pouquinho do mal! Começou, gente! Já começou! Meu Deus! Já começou! Eu sou inocente, mãe! E eu sou o quê? Inocente também! Eu vou hackear um computador aqui! Ué, mas o que é para fazer? Ah, tem que hackear todos os computadores! Clica no... Tem igual uma letra aqui! Ó, mãe, você tem que clicar nessa letra! Ah, eu já hackeei um computador, não é esse! Ah, tem que hackear mais ainda! Vai clicar no E! Mãe, qual é o nome dessa letra aqui? E! E! Para você se abaixar, precisa clicar nessa letra aqui, ó! Nascer? Sim! Beleza! Vamos lá! Eu acho que o menino ainda está hackeando! Eu vou ter que procurar um lugar... Ah, não é! Tá, mas eu não entendi! O que é para fazer no jogo? A gente tem que hackear todos os computadores quando a gente for inocente! E quando for o marretão, vai ter que congelar todas as pessoas arrumando o marretão! Mas, então, a gente tem que congelar todos os computadores antes do marretão aparecer? Da pessoa com o marretão? Congelar os computadores? Não congelar os computadores, não! Não, a gente tem que hackear os computadores! É assim, ó! Tem que ficar vermelho? Não! Tem que ficar amarelinho! Uma portinha amarela! Não! O computador, quando hackear, ele tem que ficar vermelho? Não! Ué! A gente tem que hackear com ele azul! Daí, quando terminar uma barrinha, vai... Ah, o dia foi congelado! Eu não entendi nada, filha! Eu não estou entendendo nada! Salvar a pessoa que foi congelada! Não entendi nada! Deixar a pessoa que está congelada! Dá pra salvar a pessoa? Dá! Sem hackear nenhum computador! Precisa salvar! Também! Ai, gente! Meu Deus do céu! Estou toda... Ah! Ah! Bateu em mim! Você vai ter congelado, mas eu vou te salvar! Mas está arrastando! Ele te arrasta, irmão! Olha isso! Corre! O redondinho arrasta! Corre, foco! Mãe, não precisa focar nele! Foco, eu falei! Ela está me arrastando! Ela vai salvar as pessoas também! Me salva! Eu sou a preferência! Mas primeiro você tem que ser congelada! Pra eu te salvar! Vai, ela me soltou! E aí? Não entendi! Por que ela me soltou? Eu acho que ela não queria mais contigo! Você vai... Ah! Ela me pegou de novo! Ela me pegou de novo! Cada vez! Eu estou muito brava! Com ela! Estou! Você foi... Foi capturada! Foi capturada! Agora sim eu estou congelada! Ela coloca a gente num negócio aqui! Um freezer, mãe! É! Eu vou salvar você, mãe! É? Estou vendo que vai! Ah! Você me achou rapidinho! Aê! Essa é a clica do E pra salvar tu! Nossa! Que legal! Mãe, vem hackear esse computador! Clica no... No... No E! Isso aí! Eu vou hackear do outro lado! Então! Mas foi isso que eu te perguntei antes! Tem que ficar vermelho o computador? Tem que ficar... Quando ficar de alguma cor diferente, significa... Ó! Fica vermelho! Vamos de volta! Vamos de volta! Se dá pra fazer, de volta! Ó! Fica vermelho! E oi! Ah! Corre! Ah! Não consigo sair! Consegui! Consegui! Meu Deus! Eu entrei num lugar esquisito! Estou fugindo com ela! Ai! Meu Deus! Onde que eu entrei, gente? Conseguiu fugir? Consegui! Eu achei um lugar esquisito! Você conseguiu fugir? Ah! Ainda vem! Pegou outro menino aqui! Salva um menino, mãe! Salva um menino! Eu não! Tu tá sendo arrastada, hein? Graças! O que aconteceu contigo aí? Não! Eu te abaixei! Outro foi congelado! Vamos ter que salvar esse menino! Mãe! Ah! Ah! A redonda aqui! Ah! Me pegou! Pegou? Eu vou me esconder então! Mãe! Me salva! Me salva! Tá bom! Ela tá atrás de mim! Pera aí! Meu Deus! Eu não vejo de você estar arrastada! Sim! Mãe! Me salva lá em cima! Que a gente se salva! Que lá tem... Cadê minha filha? Tu desceu de novo? Sim! Eu tô pulando aqui! Tá! Tu fugiu ou não? Não entendi mais nada! Ó! A menina tá me batendo! Meu Deus! Olha onde que tu fica! Ela me... Ela consegue... Ela consegue pegar... Ela consegue pegar dois de uma vez só não, né? Não! Aí eu vou salvar o menino! Não, Luiza! Ela tá vindo! Ela não me viu! Ela deu outra cara comigo! Todo mundo vai virar a Elsa quando... Elsa? Sim! Todo mundo vai virar a Elsa quando... Ela tá atrás de mim! Quando o quê? Quando ela congelar! Ela me pegou! Me pegou! Me pegou! Corre! Eu vou salvar, mãe! Eu vou salvar de verdade! Não! Não me pegou! Consegui fugir! Tá! Mas ela tá atrás de mim! Meu! Ela anda rápido! É! Eu sou muito rápida! Não! Ela anda rápido! E eu também! Ai! Mãe! Eu tinha um computador! Eu tenho que hackear! Qual que é aí? Meu Deus! Ah! Me pegou! Agora ela me pegou! Vai! Pera aí! Agora ela vai começar a me arrastar! Aff! Tá! Só tá jogando eu, você e o menino só! Eu vou te salvar, mãe! Eu vou te salvar de verdade! Ih! Ela tá aqui vigiando! Quem chegar aqui perto... Ela tá aqui, Eloísa! Fechar a porta na cara dela! Ó! Eu vou fingir que não tinha ninguém! Olha como ela pula de alegria! Ô, mãe! Porque eu consigo se abaixar! A menina passou da frente da porta? Não! Ela tá aqui ainda! Tem menino que tá me ajudando! Que legal! Ele me ajudou, Eloísa! Que legal, né? Que fofo! Tá, mas eu não entendi! Mãe! Tá na... Mãe! Você vê uma porta amarelinha? Tá na hora de escapar, mãe! Vamos lá! Vamos escapar e seguir perto da porta amarelinha, mãe! Sem ser pego! Tô tentando procurar essa porta! Essa porta é amarela! Achou? Me espera! Qual porta de lá de você foi? Ixi! Agora eu não sei te explicar! Ai, se ela chegar aqui... Mãe, você tem que sair sem mim! Fui, fui! Boa, mãe! Escapei! Eu e o menino! Vai, vai! Ele vai sair! Escapou, mãe! Aê! Taca aí! O meu tom que chegou lá fora! Taca aí! Taca aí! Conseguimos! Pai, conseguimos escapar do marretão! Uê! E agora? Onde que a gente tá? Agora a gente tem que esperar acabar o tempo! A gente conseguiu escapar! Yes! Mãe, vem... Volta... Na neve! Na neve? Onde? Lá fora? Sim, aqui, ó! Ih, eu tava ali dentro, hein! Lá fora! Vem aqui e volta no meio! Volta no meio! Tá! Pronto, voltei! Voltou? Agora tem que voltar lá pra dentro? Não! Vamos voltar no menino! Vamos voltar com o menino, tá, mãe? Vamos voltar aqui com o menino! Tá! Então tá! O que que é isso aí? O outro era neve e esse? Eu vou passar são... Prisão abandonada? Hum... Não sou! Ah, tu tá começando! Bora lá! Segundo pau! Eu sou o marretão! Tu é o marretão? Sim! Ué! Que legal! Mas eu ainda não entrei, mãe! Eu sou o marretão, malvadinho... Então... Tá, tu tá travada ainda ou já começou? Já começou por frente! Eu vou pegar as pessoas! Eu tenho uma luz vermelha pra enxergar tudo! Toda! Ah, é? Aí eu não posso olhar nem! Ah, que daí tu... Tu enxerga melhor! Sim! Não vale olhar no meu computador pra saber onde eu tô, hein? Nossa, mas é bem difícil, hein? Bem demorado! Achei! Pra raquear! É, mas tem que esperar... E são você e mais três! Não, mãe, não tem mais três! Mais três jogadores! Tem uma menina de cabelo roxo... E eu e mais um menino! E eu também! E você pegando, né? É! Entendeu? Conseguiu achar alguém? Não! Não? Pula! Ué, hackeamos ou não? Não entendi nada! Achei essa menina! Ué, ela não entendi se foi hackeado! Volta aqui, menina! O Jago não deixa isso claro! Volta aqui, menina! Volta aqui! Eu achei uma menina que ela tá tentando fugir de mim ao invés de ela! Eu peguei! Peguei a menina! Peguei a menina, mãe! Peguei a menina! Sim! Eu não sei se eu fico feliz ou triste! Ah! Eu tô aqui! Você quase me viu! Ai, como que pega a menina? Ué, dá pra hackear esse computador aqui? Ah, já tá hackeado! Ah, peguei ela! Peguei! Quando o computador tá verde, é porque tá hackeado? Ai, meu Deus! Tá, ué! Cadê você? Eu peguei uma menina e ela fugiu de mim! Ah, ela fugiu? Que bom! Não, mãe! Ela levantou! Eu vou tentar pegar ela de volta! Nossa, essa prisão tá cheia de... Não é prisão! É uma prisão abandonada? Ah, o computador tá hackeado! É cheia de... Como que é que fala? Tipo neblina! Mas não é neblina! Não sei não! Te peguei! Do flagra! Tô ligando o flagra! Nevoeiro, isso! Tá cheio de nevoeiro! Tá eu e o menino aqui! Ai, te peguei! Volta aqui! Volta aqui! Responsável! E responsável? Volta aqui, responsável! Peguei! Conseguimos! Ou não? Aê! Ah, então é isso! Quando fica verde aqui, realmente... Achei a porta da saída! Na verdade, não é! Eu vi você passando aqui! Ah, devia ter alguma coisa marcando quantos computadores tem que... Tem a casa... É... Tem a casa... Tem a... Mãe, eu vi tu! Eu vi tu na porta! Você viu? Sim! Te achei, menina! Aê! Não quer escapar de mim! Volta aqui! Vem, vem, dá um abraço! Vem, vem, dá um abraço! Então... Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Volta aqui! Volta! Volta! Você tá me vendo ainda? Tô! Porque eu consegui te ver! Eu vou ficar seguindo! Porque você é a primeira a ser pega! Sai! Bora, Heloísa! Te peguei! Ai, mãe! Peraí, deixa eu pular pelo vidro! Meu Deus, eu tô indo sem rumo! Eu não sei pra onde tá pra ir! Eu ainda tô te vendo! Ainda? Ainda! Será? Tô indo sem rumo! Tô indo sem rumo! Tô indo sem rumo! Tô chegando perto! Falta um computador pra ser coisado pra gente poder ir embora! Ô, menino! Achei o computador que tem que ser hackeado! Ai, já estão tentando hackear aqui! Ai, menino! Tu tá atrás de mim! Mãe, fica paradinha! Vou, aham! É! Fica paradinha, por favor! Tá bem! Ai! Ai! Mãe, a porta tá sendo cabelidada! Ai, hackearam! Hackearam! Eu tenho que achar a porta! Ué, tu tá indo pra porta amarela também? Sim! Claro que não, menina! Eu tô indo, sim! Não é pra você ir! Tu tem que pegar a gente! Eu sei, mas eu tô... Peguei! Pegou a menina? Não, é uma menina, menina! Ah, é uma menina? Tu tá atrás de mim, é uma impressão! Eu tô atrás de tu! Mãe! Você me dá pra... Será que alguém já abriu a porta amarela? Não! Ai, tu tá atrás de mim! Ai, eu tô fazendo isso aí! Ai, Lô, vai atrás de outra pessoa! Não, não posso, Léo! Você é a primeira! Um escapou! Mas eu não vou... Agora eu vou conseguir! Agora eu vou conseguir! Porque ele abriu a porta, então! Ui! Ai, eu tô fazendo isso aí! Tô brava! Por que essa barriga não foi teada? Sai daqui, Lô! Deixa eu ir embora! Não vou! Será que a porta tá aberta agora? Não! Cadê a porta pra sair? Aqui! Será que tá aberta? Não! Consegui! Ah, mãe! É muito chato! Helena escapou! Então é isso, pessoal! Espero gostar do nosso vídeo! Deixa o like, leite, se inscreve no canal, ativa o sininho e gravar todos os vídeos novos! E tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.